Vamos lá para o que o Buxo está pegando e olha as notícias que acabaram de chegar. Polícia Federal intima ex-assessor de Moraes para depor um inquérito sobre diálogos. As mensagens que estão sendo vazadas pela Folha de São Paulo. Ex-assessor de Alexandre de Moraes foi quem vazou mensagens, diz Alexandre Frota. E processo sigiloso revela erros e contradições de Moraes em uso de ordem do TSE. Eita, vamos analisar tudo isso aqui. Deixa o like, meu nome é Bruno Johnson e simbora para a primeira notícia. PF intima ex-assessor de Moraes para depor um inquérito sobre diálogos. Além de Eduardo Tagliaferro, ex-mulher e cunhado serão ouvidos. Eduardo Tagliaferro é aquele assessor que fica na área do combate à desinformação no TSE, obedecendo as ordens do juiz assessor Ayrton Vieira, a mando de Moraes. Óbvio. E aqui a polícia intimou ele nesta quarta-feira. Ou seja, hoje, para prestar depoimento. E segundo as informações aqui, você está vendo aí na sua tela, fontes a par do assunto afirmam que Moraes solicitou a abertura de um inquérito para analisar a questão. Então, Moraes agora abriu um inquérito para descobrir quem vazou, quem é que está entregando o jogo. Ah, tudo bem, né? Vamos ver o que acontece. Mas aí surge a notícia de que ex-assessor de Alexandre de Moraes foi quem vazou mensagens. Diz Alexandre Frota. Nós comentamos ontem aqui, nos áudios que foram vazados pela Folha, Alexandre Frota lá em certa situação, passando algo ali para o assessor do Moraes, para bloquear a conta de bolsonarista, de cantor gospel. E segundo informações, olha só aqui. Aspas para o Frota. Isso aí foi via WhatsApp, tá? Que o Alexandre Frota escreveu. Aspas. Para mim, está claro que foi o Tagliaferro que vazou as mensagens. A Polícia Federal abriu investigação para identificar o autor dos vazamentos e intimou o perito, sua esposa, para prestar em depoimento na superintendência da PF em São Paulo. Mais aspas aqui para o Frota. Estou desafiando o Tagliaferro a apresentar um áudio, mensagem ou vídeo meu solicitando o bloqueio de conta de um cantor gospel de quem eu nunca ouvi falar. De onde ele tirou isso? Disse Frota por meio de mensagem no WhatsApp. Ao ser informado de que, no diálogo, a referência a ele foi feita por Ayrton Vieira, Frota completou. Aspas. Se foi o doutor Ayrton quem disse, então, que o doutor Ayrton se posicione. Ele está até hoje no gabinete do ministro, Moraes. Nosso trabalho se deu no âmbito da CPM e das fake news, com autorização judicial. Investigamos e descobrimos muita coisa naquela época, em 2019. É, é só isso que tem a notícia. Olha, o Frota, a gente sabe que está magoado, ficou magoado com o Bolsonaro. Também nunca foi o nada, nunca prestou para nada. E hoje está aí como um nada. Se virem aí para apontar quem vazou. A gente apenas acompanha e se diverte e torce para o Moraes cair. A gente torce por muito mais vazamentos. Estão lá com o Green Greenwald e a Folha está revelando. E não para por aí, por aí, não. Veja, processo sigiloso revela erros e contradições de Moraes em uso de órgão do TSE. Vamos lá, gente. Para você entender, é um processo de dois anos atrás. O caso teve origem em um sábado, 12 de novembro de 2022, após o fim da eleição. Segundo mensagens que a Folha teve acesso, naquela noite, houve um diálogo entre o braço direito de Moraes, no STF, o Ayrton Vieira, e Tagliaferro, o chefe do combate à desinformação no TSE. Às 22 horas daquele dia, Ayrton Vieira enviou, por meio do aplicativo WhatsApp, três arquivos para Tagliaferro relativo a manifestações convocadas contra ministros do STF lá em Nova Iorque, nos dias 14 e 15 de novembro. De um evento privado lá do Grupo Dória. É o mesmo caso que nós trouxemos aqui ontem, lá das manifestações, usando o TSE para perseguir críticos do STF, dos ministros, ou seja, tudo errado. Só que tem um detalhe ali nisso tudo. Os arquivos continham um vídeo em que era destacada a localização do hotel onde os ministros da STF se hospedariam. E dois postos, um com o endereço do hotel e outro com o anúncio sobre o evento acompanhado da frase Máfia Brasileira. Eduardo, por favor, consegue identificar e bloquear? O ministro pediu, obrigado. E aí, urgente, em razão da data, acrescentou o juiz Ayrton Vieira, pedindo aí para Tagliaferro. Aí vem contando a história aí que o assessor Tagliaferro estava em São Paulo, que faria o relatório. Mais tarde eles conversaram mais uma vez e estava preocupado, né? Só não sei como bloquear pelo TSE porque não fala nada de eleições. Aí eu vou resumir aqui para não ficar lendo e estender muito o vídeo. Acontece que Tagliaferro não conseguiu identificar pessoas. A Tagliaferro, por aí, no meio das pesquisas, conseguiu identificar apenas um candidato do Paraná, que é o Homero Marquez, em relação ao convite, a convocação lá para Nova Iorque. Só que, olha o detalhe, alguém pegou esse convite do Marquez e colocou lá Máfia Brasileira, em relação aos ministros e participantes do evento do Dória, Máfia Brasileira lá nos Estados Unidos. É aí que fedeu para o Marquez. É aí que está o erro do Moraes e nós vamos ver aqui. O documento do TSE foi enviado com um erro sobre a autoria de postagens, das postagens. Ao analisar as três imagens, o objeto da demanda, Tagliaferro disse que não tinha conseguido identificar o autor de duas delas, que tratavam das hospedagens dos ministros, e apontou Romero Marquez, então deputado estadual pelos Republicanos do Paraná, como responsável pela terceira imagem. Apontou. No entanto, a postagem de Marquez limitava-se a um panfleto de chamado à comunidade brasileira nos Estados Unidos, dizendo que os ministros do STF estariam em Nova Iorque palestrando na Harvard Club, o local do evento, havia sido divulgado pelos organizadores no site oficial, lá do Dória. Em cima desse cad, uma terceira pessoa não identificada, olha aí, é aí que está, fez uma montagem com a mensagem de Marquez acrescentando os dizeres, Máfia Brasileira. Ah, mas aí o desespero do Moraes? Ah, é o Marquez mesmo. Só que não. No documento, no entanto, Tagliaferro relatou que era de autoria de Marquez, advogado e ex-servidor do Tribunal de Contas do Paraná. É atualmente nas redes sociais e com forte discurso de combate à corrupção. Oficialmente, o relatório do TSE chegou ao STF aos 8 minutos da madrugada do dia 13 de novembro. A Folha teve acesso ao processo. Com base no relatório, Moraes determinou o bloqueio integral das páginas de Marquez e no Twitter, Facebook e Instagram. Está vendo? Injustamente. Segundo Ayrton Vieira, escreveu no grupo de WhatsApp, a decisão de ofício saiu naquela mesma madrugada. O Ministério Público não foi ouvido e não houve pedido de diligências à PF. Vinha tudo errado. Usando o TSE para perseguir, crítico do STF, fora de eleição, tudo na calada da noite. Ministério Público para quê? Polícia Federal para quê? E um erro gravíssimo. Uma montagem. Imagina, você faz um convite, alguém pega a tua imagem, o teu convite, bota uma frase lá por cima, uma montagem, publica, e você que é o culpado pela montagem que fizeram, você que é bloqueado, perseguido, vítima de inquérito. Meu Deus do céu. Na sessão plenária... Agora, os dias de hoje. Na sessão plenária do STF, realizada no último dia 14, agora de agosto, após as primeiras reportagens da Folha, o ministro afirmou que todos os alvos de relatórios produzidos pelo órgão de combate à desinformação do TSE já eram investigados no inquérito das fake news ou no das milícias digitais, ambos sob sua relatoria no STF. O mesmo argumento foi usado por Gilmar Mendes, em entrevista ao Canal Livre na Band. Moraes também disse que todos os agravos regimentais apresentados pelo alvo, Ministério Público ou outra parte do processo, foram levados por ele para análise no plenário do STF. com acompanhamento pela PGR, de todas as movimentações do processo. Só para você entender por palavras exatas o que o Moraes disse, aspas, todos os documentos oficiais juntados à investigação correndo pela PF, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, com a Procuradoria acompanhando e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal, disse Moraes no plenário do STF na semana passada. É aí que está, é aí que a Folha mostra a verdade. As três afirmações, porém, se chocam com os dados do processo ao qual a Folha teve acesso. Vamos lá? O então deputado Romero Marques não era investigado anteriormente nos inquéritos sobre Relatoria de Moraes. E Moraes disse que todos eram. O ministro também não analisou nem levou ao plenário do STF os agravos regimentais apresentados pelo Twitter, pela PGR e pelo próprio alvo das medidas. O processo mostra que o ministro bloqueou as contas do então deputado com base na identificação equivocada de Tagliaferro. O argumento da decisão é que o então deputado havia divulgado o endereço do hotel em que os ministros ficariam hospedados, dado que não constava no relatório do TSE e que se encontrava nas postagens cujos autores Tagliaferro não conseguiram identificar. Ou seja, quem Tagliaferro deveria identificar ali? O cara que pegou a imagem e fez a montagem em cima de um convite ali do Marques e mesmo assim eu discordo. Para que perseguir alguém que está chamando o menino de máfia brasileira, convocando? Por quê? Não se pode mais criticar, não se pode mais ir para a rua. Até porque o Brasil não confia em vocês, ministros do STF, vocês que adoram sair do Brasil para falar sobre o Brasil. Por que não fala do Brasil aqui no Brasil? Um povo brasileiro. E eu quero ver qual vai ser a desculpa do Moraes aí. Mentiu, Moraes, no plenário. Está tudo legalzinho. Todos envolvidos aqui nos inquéritos. Não, não estavam, não. A Folha desmascarou o senhor. É, quem diria? A Folha de São Paulo, que um dia alimentou esse monstro. Está descendo a máscara aí do Moraes. Quero ver onde se vai parar. Estou aqui, ó. Tomara que esse cara caia logo. Alexandre de Moraes, essa ditadura, acabe aqui no Brasil. Quanto isso, olha, petição pelo impeachment de Moraes bate mais de um milhão de assinaturas. Abaixo assinado tem nova meta de conseguir um milhão e meio de apoiadores até 7 de setembro. E sobe para 132 número de deputados apoiadores de petição do impeachment de Moraes. O documento será entregue no Senado Federal em 9 de setembro, com um abaixo assinado popular. É o que nós precisamos. Ir para as ruas e agora é o momento do Moraes cair. Está certo? Qualquer nova bomba, novo escândalo ou informação, a gente volta aqui no canal. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson e até mais.